Um pouco de cola branca com massa acrílica e agitar bem para misturar. Numa tela fiz um desenho com linhas curvas que se assemelha ao formato de uma pena. Com a massa que preparei, contornei todos os traços do meu desenho, ficando uma textura em relevos. Após secagem, pintei toda a tela e os relevos com tinta acrílica branca e deixei secar novamente. Borrifei água sobre todo o desenho e escolhi três cores próximas. Com pinceladas puxadas, sempre com movimentos para fora e os relevos, pintei com tinta acrílica metálica ouro. Misturei glitter ouro com um pouquinho de verniz vitral transparente. E essa mistura derramei em algumas partes e fiz alguns pingos em outras para dar os detalhes finais. Com esse estilo de pintura dá para criar lindas e inúmeras versões de arte decorativa. Amém. Amém.